Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou o Gui, sejam muito bem-vindos ao Diet Games. Estamos de volta com a nossa série de Mafia Definitive Edition, o remake do Mafia lançado há alguns anos atrás. Se você não viu as outras seis partes, se é que essa aqui é a sétima, tá por aqui em algum lugar do vídeo aqui no cantinho, se não, também tá aqui na descrição, beleza? A gente tá na parte 7 agora e a gente, né, fez cagada, fomos vingar lá a Sarah, não matamos o maluco e agora vamos ter que matar o maluco que sobrou, é uma bagunça, só que eu também vou ter que matar uma mulher e o Sam tá meio bitolado, então, vamos fazer o seguinte, 3, 2, 1, bora! Já tá indo ali na frente o Sam. Ó, tamo ouvindo o chefe falar ali. Tava ouvindo o chefão falar ali, meu olho que tá coçando, virado no satanás. Vamos lá falar com o Vini, pegue a bomba. A gente vai ter que explodir o clube dos caras. Ó, meu carro aqui é muito bonito, hein? E eu tenho uma teoria aqui que o Sam tem um rolê com a mina, cara. Ele não pode entrar lá no clube porque eles são conhecidos e tal, né, o rosto deles. Então, tô pra te falar que ele tem uma história com ela. Vou baixar um pouquinho o volume aqui no meu ouvido. Meu fone está conectado. Eu achei que não tava conectado, vocês não estariam me vendo até agora. Bora, bora, bora. Olha lá, precisamos conversar. Já matei, filho, eu vi pela sua cara. Rádio, você desliga o botão. Olha lá, olha lá. Sabia. Vamos ligar o rádio. Eu vou te falar que essa... Olha que legal onde coloca a gasolina aqui, ó. Eu tô apontando pra TV, não sei porquê, mas vocês devem estar vendo ali, né, onde coloca a gasolina. No cantinho esquerdo aqui do carro. Essa abordagem do Sam... Me parece interessante, mas ao mesmo tempo arriscada. Ela é a pessoa do racetrônio, certo? Tom, essa foi a última vez que nós vamos falar sobre ela. Ever. Eu te disse o que eu tinha que perguntar, e você ouviu. Tem que deixar ela lá. Ok. Ele tá pilhadão, cara. Ligar aqui o negócio e continuar por isso a frente. Ligar aqui o hotel. Find your mark and don't act suspicious. The manager thinks he's untouchable. He can probably walk right up to her. Anything else I should know. Beleza. Just don't take all day. Gladi died young. Said I can't be much to say about him. When the bomb goes off, I'll do my thing. Got it? Longem o lugar, né, rapaz? Dez minutos já de gravação do vídeo não chega? Onde está o seu parque? Vamos lá. Eu dou a família suas condolências. Boa sorte. Yuto. E agora a gente vai pra onde? Posicionar as bombas. Ah, toma no rapo. Dá uma volta aqui. Bonita a cidade, hein, cara? Muito bem feita. Finalmente agora eu estou no carro em silêncio, que os caras não paravam de falar, né? E já aproveita esse momento, rapaziada. Se vocês estão gostando da série aqui do canal, já deixa o like. Comenta alguma coisa aí. Comenta a groselha nos comentários aí. Só pra dar aquela ajuda na divulgação do vídeo e no engajamento. Que vocês vão me deixar muito felizinhos, beleza? E vamos ver agora o que a gente vai fazer aí, né? Onde que a gente vai botar essa bomba. Eu vou deixar assim o carro, ó. Porque eu sou o quê? Vida louca. Assim que você aciona o carro. Bora. O que que eu tenho aqui de arma? Tenho 20 balas. Tenho... Nada mais. Já bastante. Opa! Bonatera! Ok? É, eu me comporto sempre. Não sei onde eu posso encontrar o gerente? Eu só vou assistir a porta, rapaziada. Você não é, Michel? Oi, eu sou bonitão mesmo. Você está aqui para uma garota? Uma garota? Uma garota? Ou uma mistura de dois? Uma garota? E eu tenho um negócio com o seu gerente, também. Uma garota? Não, eu posso te ajudar com isso. Venha, encontre a garota que você goste. E você pode ficar melhor acostumada lá embaixo. Parece que eu lembro um pouco da... Na cara dela. Ah, tinha o cabelo curtinho. Todas têm o cabelo curtinho, meu Deus do céu. Isso não é a década de 20. Eu esqueci disso. Não era você. Ah, eu também gosto. Vamos ver se é você aqui. Nossa, eu já quebrei e foi tudo ali, ó. Parecia você. Só que você parece mais velho. Vamos ver. Eu posso te dizer que você está nervosa. Mas eu posso te passar por isso que nós temos que fazer. Ei, eu estou procurando a Michelle. Você conhece ela? Sim, ela é a população. Encontre-se com o cara na recepção. Você tem que ficar em linha com a Michelle. Nossa, você falou bem comigo aqui. A gente pode fazer o que você quiser. O que é uma garota como você fazendo em um lugar como esse? Eu estou procurando uma garota como você. Ela está ocupada lá embaixo, mas eu estou livre. Opa, ela está lá em cima, né? Só vou trocar uma ideia. Porque você não é a dama que eu estou atrás. Você conhece a Michelle? Eu estou nova aqui, baby. Eu não sei uma coisa. Eu preciso falar com o manager. Sim, eu vou direto para o almoço. Você está com nossos novos parceiros de negócios, eu acredito. Eu conheço uma garota chamada Michelle. E as únicas que eu conheço são as pessoas atrás de você, senhor. E as únicas que eu conheço. Eu preciso falar com a Michelle. As únicas mulheres que eu conheço são as mulheres que você pode ver. Encontre uma que você goste e não faça uma confusão. Ah, então eu tenho que fazer uma fuz. Tenho que fazer uma confusãozinha. Sim, senhora. Está no quarto lá em cima. Vamos terminar todas as linhas de diálogo? Darling, eu não estou aqui para perguntas. Então vai tomar no seu cu. Tinha gostado de você. E você, gordinha? Tem alguma coisa na sua mente? Ah. Nossa, peguei minha arma. Caralho, que susto. Pensei que eu puxei a arma aqui no meio. Eu ia dar uma merda federal. Ali é o cara. Olha, você. Será que você é você? Não. Você não conhece as regras, Darling. Fala aí, cunhado. É a Michelle e hoje. Deixe-me ver. Ela está lá em cima. A música está boa nesse trecho aqui. Emocionante. Ela está lá, mas ela está ocupada. Se você está esperando a Michelle vir aqui, ela não vai. Ela tem amigos que estão com ela todo dia. Não é uma boa hora? Vem daqui a pouco. Não, não é com você que eu quero falar, meu amor. Todo respeito. Michelle! Vamos atrás de Michelle. Cara, é grande o hotel aqui, né? Como é que eu vou achar essa cunha? Opa! Tem alguém transando nesse quarto? Nossa, o que é essas coisas aqui? Olha! Ah, é... Nossa, tem muita coisa para pesquisar em todos os lugares? Você não vai entrar em todos os quartos procurando colecionável. Pensei que era aqui que tinha alguma coisa. Vamos terminar de ver o andar todo aqui em cima. Tem mais uma escada para subir ainda, né? Você tratou as mulheres como assim? Você tratou a sua mãe como assim? Não, por favor! Ha! Não gosta quando ela se estoura para você, não é você? Opa! Quem é você? Ô, amigo! Eu estou desculpando, eu não me disse! Você disse quando você disse, você pôr! Eu não vou me meter, não. Charlie, bate nele aí, Charlie. Ele deve ter causado com ela mesmo. Não vou me meter com o Charlie. Você, será? Opa! Tudo bom? Você é a Michelle? Você é a Michelle? Ela está em 2.08. Sai! Desculpa pela intrusão. Sai! Sai! Você está saindo, meu amor! Está em 2.08. Cadê os números dos quartos? 108. 109. 200 deve ser mais um lance de escada para cima, né? Vender as quartos. Conheço, hein? Conheço e isso aí não é verídico. Geralmente vem seguido de uma risada. Tipo, já acabou, querido. 208. 208. 203. 203. Cara, o primeiro bico que eu dei na porta, a minha já me falou. Ainda bem. Rapaz! Esse é verdadeiro. Se ouve até o barulho das molas. 206. Não vou dar bico aqui. 207. Não vou dar bico aqui, porque eu não quero... Aqui, ó. Vamos dar uma bica no 207? Está para ver o que acontece? Só pela zoeira. Aconteceu nada. Ah, que chato. Vamos para o 208. Michelle, eu sei que você está ocupada. Espero que já não tenha começado o ato. Michelle é bonita, hein? Você, Michelle? O que é você? O cara chamado Sam é um dos seus reguladores. Talvez tem muitos caras que chamam Sam. Você conhece ele. Ele trabalha com Don Cigliari. Talvez você tenha ele falando sobre o nosso negócio de tempo para tempo. E talvez Don Morello ofereça-lhe um pouco dinheiro. Ele tem que meter o louco nela. Não, não. Sam, confia em mim. Eu não digo nada. Ele sabe disso. O Don está perdendo muito dinheiro. Porque alguém não pode manter a boca feita. Eu estava apenas pulando gás com algumas das garotas de Morello. Eu não me importava nada por isso. Eu me desculpe. Eu nunca vou abrir a boca de novo. Eu sei. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Não dá dinheiro pra ele. Fique enredo e faça vírus, o lugar vai bater em breve. Obrigado. Acontece não vir e fale um quadro. Foi violento, mas eu acho que foi realmente a machucada inteligente dele, né? Ele tem que meter muito medo nela, porque caso contrário, alguém vai meter medo nela. E aí ela vai, porventura Acabar abrindo a boca e falando merda Vamos ler a nota Michelle, você vai ficar no quarto 208 O dia todo amanhã com os homens do Morelo Vou ficar, olha, já ia falar com os caras Vou ficar lá embaixo no sagu Mandando eles subirem Eles vão ter o que querem pelo tempo que quiserem Se reclamar, vai para a rua Tem muitas garotas como você por aí Venha ao meu escritório com a camisola dourada Que eu adorei Se quiser que eu mude de ideia É do gerente O gerente parece um pau no cu também Então vamos ter uma conversa com o gerente agora Interessante aqui a Postura dele, né? Porque se ele chega bonzinho, que nem talvez eu chegaria Falando, ó, seguinte, deu merda Vaza o Sam e isso e aquilo, alguém ia trombar ela Principalmente os caras do Morelo Que ela ia ficar o dia todo falando com esses caras E ela ia abrir o bico, né? Então, talvez o mais certo A se fazer era botar realmente medo nela Que nem ele fez E o cara falou sério, hein? Você viu? Parece, inclusive, que não foi a primeira vez que ele fez isso, não Mas tudo bem Aonde que é? É grande o saguão aqui, né, galera? Ah, eu tô no primeiro andar ainda Peraí Ele não corre mais que isso, tá? Sei que vocês estão agoniados Eu também estou Vamos lá falar agora no fundo do saguão com o gerente Espero que a Michelle não tenha feito cagada, hein? Não tenha vindo contar aqui Ai, meu Deus Hotel Corleone, olha que da hora Poderoso chefão Referências, meus amigos Sai da minha frente, hein, ô, velho Eita Merda! Oh Bora Pra onde que eu vou? Por aqui? Tem bala ali, ó Bora Pra cá Muito bem Dá, cara, ô, seu cuzão Caraca, já chegamos metendo a balona Ó, os caras até que é inteligente aqui, hein Vou te falar Já era Boa, boa Ó, tamo indo bem, hein Ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Se esconde aqui Vai passar um cara lá fora Não? Tudo bem, então Então vambora Tá, tio, passou, hein Joia Por ali, quer por aí? Vamos, vamos por aqui Ó, louco, velho Pelo amor de Deus, mano Tamanho da mira é uma bola de praia Olha isso Ó lá, cara Como não tá acertando aquele rapaz Olha, olha isso Tá bom Sete balas eu tenho Tem, tem mais nove no coldre Eu tenho alguma Deixa eu ver Não tenho Já era Nossa Um só, hein Pera da puta Não, 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 não Encosta, encosta, encosta Pelo amor de Deus, mano Já era Onde eu tenho que ir Lá em cima Matei com 13 tiros no joelho Nossa, olha o tanto de cara subindo ali Porra, mas eu também tô no meio do Já era Eu vi que tinha remédio aqui nesse andar, hein Eu vou correr pra lá Beleza, que aqui tá Tá complicado, hein Confronto aqui tá complicado Encosta aqui Bora Vamos ver se algum banheiro aqui tem alguma coisa, né Gente Um kit médico Não, eu acho que os kit médico aparecem no mapa, né Vamos indo aqui na surdina Porque se eu tomar mais um Se eu tomar mais um chimbalaíe já era Tô ouvindo passos, hein Vamos Ó, aqui, ó É nesse aqui? Não, é na da frente ali, ó Aqui Aqui que tem kit médico Cadê? Cadê, cadê? Aqui Quadrado Boa, moleque Agora Agora não é tá bruxo Os caras tava aqui, né Os caras tava aqui, né Ai Peguei, hein Tá, pega, mano Logo aquela dosezinha de cano cerrado Bonita Vamos pegar isso aqui também Vamos pegar Vou ficar com a dosezinha de cano cerrado Essa arma é muito bonita, rapaziada Sempre gostei O que que tem ali? Peraí Vamos dar uma olhadinha aqui Porque tem alguma coisa aqui, ó Aqui? Ler nota Hotel Corleone Belos quartos, móveis esplendos, boas ventas calorosas Boa companhia, telefone, blá 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 Michele 408 Tem mais um kit médico aqui, né Vou pegar mais um kit médico Porque eu tô Bora Colocar a escopetona aqui Abaixadinho Esse capítulo tá bom demais, hein, rapaziada Vamos por ali Tá cheio ali em cima, hein Como eles estão de longe Acho melhor pegar a pistola Ué, eu troquei a pistola Somanta Tá, porra, mano O bom da shotgun é que Você não tem que mirar, né Merda Acabou minhas balas Eu preciso de arma, gente Tem uma coisa ali, ó Peguei? Não peguei Carrega Carrega Show Não Eu preciso Que balas que tem aqui Eu preciso de bala de Bicha grande, mano Só tem pistola E agora Compensa eu trocar a pistola Só tenho Vamos ver, vai Vamos Tem pistola jogada aqui no chão A gente sabe disso Vamos na coragem Ai Acabou minha bala Acabou minha bala Ai, me lasquei Vai, porra Ah, mano Ele travou na parede, véi Ok Já era Eita Eita, granada Costa aqui Ó, meu Também vou fazer a zona No meio do hotel, mano Só tem nego dos caras Aqui Filha da puta Eu tenho uma bala Ah, não Tinha 18 Então tá bom Oh, eu explodi um Eu explodi um gás Do lado dos malucos E não aconteceu nada, véi Nossa, minha vida tá por um fio Acho que foi, hein Beleza Cadê Caceta, você é de ferro, mano É muito sangue mesmo, amigo Realmente Pega Metralhadora 30 balas E aqui eu tenho a Não, deixa essa aqui mesmo Só tá com 3 balas Deixa a pistola Beleza Tamo indo bem, hein Não morremos nem uma vez Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tem Não tá mostrando nada Vamos já mirando É, filho Ninguém mandou deixar os caras vivos Se tivesse resolvido isso lá atrás O que que é isso aqui? Um bilhete Carta para Morello Caro senhor Morello Os clientes a seguir Podem ser de seu interesse Eu tenho contato deles Caso o senhor precise Diversos vereadores E um congressista Funcionários do alto Do alto escalão Da Receita Federal Diretor adjunto do serviço Chefe do gabinete Da lei seca Da polícia Além disso Vários associados Do Sariere Gostam das nossas garotas E tem língua solta Estarei atento Atenciosamente A Howard Davis Gerente do hotel Corleone Já não é mais Ex-gerente É isso? Tem que pegar informações? Caro senhor Coletti Quero pedir desculpa Por falta do nosso encontro Semana passada Eu tinha assuntos familiares Urgentes para resolver É compensar que escrevo Para confirmar A rescisão do nosso contrato O senhor Sariere Tem sido um excelente Parceiro de negócio Ao longo dos anos Sou muito grato Pelo apoio E os sábios Conselhos dele Nesta missiva Missiva Encontrará uma devolução Pelos investimentos Do senhor Sariere Junto com 100 dólares Como gesto de boa vontade Nossas portas Estão sempre abertas Nunca esquecemos Nossos amigos Aqui no Corleone Atenciosamente Ok O que mais temos aqui? Tem mais um negocinho Aqui Dinheiro Plante a bomba Onde que vai plantar a bomba? Planta a bomba Que vai ser legal, hein? É o Sam? Ou é a polícia Que tá chegando só? Eita polícia Lascou-se Foi tudo E agora, rapaziada? Nossa Olha os italianos religiosos Ajudou Bora É isso Ele tem que ir até o telhado? Eita caceta Quem que tá me atirando, velho? Ai Eu tenho que matar esses caras? Será ou não? É só correr que nem um doido Matei um, hein? Um eu deixei pra trás Sobe a escada Carrega E aí, e aí, e aí É pra lá que eu tenho que ir? Ó Ó Tem kit médico aqui, ó Aqui, meu amigo Os caras me colocam kit médico na... Aí é foda, hein, velho Pra que isso aqui? Ó Quem tá me atirando aqui agora? Ó É, mas contra a polícia é complicado, hein? Contra a polícia é ingrato, vou ler Fica aí, né? Agora eu tenho que... Rapaz, isso aqui tá parecendo a missão do Red Dead Onde é que tá esses caras ali? Onde é que tá esses caras ali? Ó Ó Ó Ó Ó Peraí Onde é que tá esses cacete, ó Tá ali, ó Um ali Hum Tem... Isso não, atrás desse blocão de muro aí Atrás desse aí, ó Vai sair daí, não? Então eu vou aí, hein Ui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não Pelo amor de Deus Aí Aí é demais pra cabeça do cunhado, né? Tá tirando em quem ali, meu filho? Vamos lá Pula ali Me esconder aqui O... O... A... A retífica do... 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 Do tira desse tamanho aqui, assim, ó Foi Deixa eu me recuperar um pouquinho Pente pro próximo cover ali Beleza Got you É o cacete Tá lá em cima, né? Boa Isso podia ter melhorado um pouquinho O sistema de mira, cara Tá ali na frente Deixa eu ter que tá É isso aqui Boa Quando você vai atirar com o rifle É melhorzinho Tem mais alguém? Tem ela aqui Um em cada braço, hein? Pesado os caras falando que não quer morrer, hein? E aí? Pra onde? Tem mais bala dessa aqui? Não Só dessa aqui mesmo Por aqui, imagino Não Fechado Ih Por aqui? Não, tem uma caixa ali, né? Ah, tá Pula, meu filho Aê Pula, pula, pula Ué? É pra eu pegar essa escada? Usar escada O capítulo tá bom, hein? Com os pormenores dos tiros errados O capítulo tá bom Não morri de uma vez, hein? Mesmo no alto da minha cabacice Joia Ó, a música ficou calma, hein? Pra onde que eu vou agora? Pra cá Pra igreja É Morreram É Uma pena realmente Porque os caras não tinham que ter morrido, né? Ah, eu já não consegui nem tirar a arma Então já acabou o rolê E tá tendo missa, né? Eu vou sair como se não acontecesse nada É o funeral, né? É o funeral dos caras lá que morreram Que a gente matou E não conseguiu matar um E o Sam tá vindo aqui pra fazer o rolê Eita, igreja alta, véi Eita, igreja alta, véi Olha Olha o cara lá que o Pauli matou Agora, William Ele era um peito, sim Sim, mas Ele era também um filho amado Um irmão Um irmão E um amigo E um amigo E um amigo E por essas virtudes E um amigo 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 Os caras velando o cara E gente já planejando a morte E de outro por trás, né? Eu, uh Eu só queria pagar meus respeitos Billy Eu nunca disse isso, mas Eu considero você meu irmão E eu pensei que não ia ter mais treta Nossa, o chefe vai ficar muito nervoso com nós aí Posta Nossa, lá em cima Ai, lascou, hein Vamos aqui por dentro Só tem aquele lá Nossa, nome da igreja Levanta aí, otário Ué Vou subir aí que eu te pego É complicado, cara Todo mundo aqui sabe no que tá metido, né? Ai Cadê o Zé, mano? Ai, não, 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 não Os caras logo me tacam um molotov, velho Quase fui pro saco aqui, hein Você acha que eu estou enjoying isso? Vai, 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 vai Por onde que ele desceu? Tem mais alguém me atirando aqui, né? Antes de eu Sair tomando tiro que nem um doido Tá lá na frente E aí, é por aqui que eu desço? Ah Aqui Fale no engano Ai, merda Acabou minha bala Ai, eu morri logo pro gordo, mano Que eu tenho que matar Já sabem, né? Vou cortar essa parte E já a gente volta Tá, vamos nós de novo Eu espero realmente Que o tanto que eu tenho de memória aqui Pra gameplay Seja o suficiente Meu Deus, amigo Vamos lá Você poderia ter parado tudo isso dias atrás O cara tá aqui O gordinho, né? Vamos ver se eu já consigo atirar nele aqui Não deu Oh, merda Acosta aqui Ele vai rolar aqui, né? Não Ah, não Não, não, não Vou me tacar fogo Aparece aí Ah, mano Eu tava sem bala Deixa eu pegar a metralhadora aqui em cima Ah, honra é o cacete Você tá aqui embaixo, né, gordinho? Já era Agora tem que matar os caras lá de cima Vou vir aqui, porque aqui eu tenho cover Ai, calma, calma, só falta um Ufa Não, 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 não Ele vai me queimar Não Meu Deus Pensei que faltava mais Nossa, eu tenho que matar o padre Eu vou ter que matar o padre O que que tá virando isso aqui? O que você tem feito? Murder na casa do Deus Ah, não foi só eu Todo mundo tentou me matar também, padre Então me perdoa Então me perdoa É imortal Sobreviveu o acidente do carro Ah, bobão Apareci para salvar o dia E dar dois tiros na cara Cara, vai se fuder, Sam Isso nos faz bem Claro É verdade Você aceitou outros caras Isso deve ser suficiente Para apagar as bolas E manter você quieto Quando os policiais vêm Você diz que os policiais que fizeram isso tinham acentos do sul Deve ter sido de fora da cidade Certo? Nossa, que sujeira, velho Mas eu não sei nada Tudo bem Beleza Seria um maluco se tivéssemos voltar aqui Onde você estava? Daqui que eu passei na igreja A crew me reconheceu Fiquei com o truque Onde eles estão? Não, o mesmo lugar que todos esses caras Vamos Temos que ir Ah, ele lascou-se tudo O resto da crew está vindo A colega da igreja Não, os caras são vindo Não deixem ele sair O que? Você realmente está vindo lá? Não, é verdade Ele tem ruas, não é? Você não consegue encontrar outro Claro Tem caras de todas as partes A gente consegue pegar esse carro aqui? Vamos Segura Sim é e vai embora de rabecão que tá acontecendo aqui velho é o rabecão é rápido em bora Vamos! Bom, hoje não se tornou como eu esperava. Apenas conduz. E vamos acabar na frente. O que você fez com o carro? Os policiais têm bastante assustados. Sim. O que você fez com o carro? Sim. Tudo. Passei. Olha ele levando o cara. Ih, bugou tudo ali. Nossa, atropelei um guarda. Os policiais estão aposentados. Eles ainda não dão? Eu não acredito. Eles deveriam ter pedido a cada copo da cidade. Eu vou perder! Estou tentando. Eu vou perder! Estou tentando. Vamos tentar ir lá. Ufa! Conseguimos passar um. Com licença. Para cá. Com licença. Ele vai apelar. Os policiais já viu ele. Agora vão ir em procuração. Ah, droga. O carro da polícia é muito rápido, mano. Esse que é o problema. Não dá pra simplesmente fugir da vista deles. Vamos ainda ter onde vai dar, né? Ele está agora movendo através do Chinatown. Todos os policiais, o bloco está em posição. Que não tem nenhum aqui, por conveniência. Ali, tem um lá na frente. Ah, mano, está atirando. O cara parou na frente do bagulho, velho. De propósito, mano. Ah, já era. O que é que vai voltar lá atrás? Bom, vamos sair direto. Ai, quer saber, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui está muito grande. Eu vou parar aqui agora. E o próximo a gente faz em meio de novo. Porque esse capítulo já está com uma hora de capítulo aqui. Está um vídeo gigantesco. Muito grande mesmo. E até eu terminar isso aqui, eu não sei se eu vou ter espaço para essa bendita câmera. Então, rapaziada, a gente vai terminar aqui. E é isso. Os caras vão invadir aqui a igreja. O sonho já foi lá atirar em todo mundo. Eu vou dar pausa. E agora a gente vai ter que voltar para lá, para o nosso bar, né? Então, é isso aí, rapaziada. No próximo a gente já volta como? Filezinha. Nós? Falou. 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 Falou.